É assim que é bom, é assim que é bom. Cê quer comer, eu? Já. Hmm... Pô, viado, então, igual nós conversamos aquele dia, véi. Eu acho que se eu te ver pelado na minha frente assim, véi, eu não vou ter as caras do café, véi. Assim, nós pode ficar da brincadeira, pô, Marquinhos, pá, rola, tal, rola, mas eu acho que tá a hora do vamo ver, eu não vou ter as caras, véi. Tô bem sério assim, véi. Só pra tirar sua dúvida. Já voltei.